Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta terça-feira, dia 11 de fevereiro Levando para vocês os seguintes destaques Empresa multada em 65 mil por transporte irregular de agrotóxicos Justiça condena ex-chefes do INCRA a demolir churrascaria em assentamento Rota bioceânica será tema de encontro de embaixadores asiáticos em Campo Grande BNDES anuncia crédito rural para a compra de máquinas Vendas de soja do Brasil para a China aceleraram E o homem é preso com tucanos abatidos e armas para caça Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Terça-feira de sol com muitas nuvens em Dourados e região Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite Você já sabe onde comprar seu carro zero, né? Escolha certa Ford Via Sul Escuta essa oferta EcoSport Direct 2020 automático completo A partir de 69.990 à vista Ou entrada de 27.600 e 60 vezes de 999 reais Com taxa de 1.02 ao mês e 12.95 ao ano É um SUV automático completo por 999 mensais Na Ford Via Sul No trânsito desse sentido à vida Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou 185 reais pela rouba do boi gordo à prazo No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a 180 à vista Vaca gorda a 175 reais no Friboi à prazo E a 170 no Brasil Global à vista Em dourados não disponível Saca de milho a 40 reais E a de soja a 74 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Uma empresa de São Paulo foi multada na sexta-feira passada em 65.400 reais Pelo transporte irregular de 6.540 litros de agrotóxicos Após o flagrante ocorrido em Amambai Policiais e militares ambientais realizavam fiscalização na rodovia MS-156 Quando abordaram um caminhão do tipo baú carregado com agrotóxicos Divididos em 327 galões de 20 litros cada um Havia a nota fiscal do produto Que saiu de Paulinha e com destino a uma cooperativa agropecuária em Amambai No entanto, a PMA verificou que além da falta de licença também não havia no veículo As identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos Diante da infração, o veículo e o agrotóxico foram apreendidos A empresa responsável pelo produto, que é de Paulinha, São Paulo Foi multada em 65.400 e vai responder por crime ambiental O produto e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai A Justiça Federal determinou a demolição do prédio da churrascaria e lanchonete Gabriele Construído irregularmente em área da União, no assentamento Teijin, em Nova Andradina Dois ex-superintendentes do INCRA e mais cinco réus terão de pagar R$ 3.100.000 em ressarcimento Além do custo de demolição do restaurante Em 24 de janeiro de 2007, o INCRA autorizou em caráter provisório A ocupação de terreno pela FETAGRE, a Federação dos Trabalhadores em Agricultura No assentamento Teijin Em 6 de fevereiro de 2007, a FETAGRE cedeu metade da área, 15 mil metros quadrados Para um particular, em troca da construção de um galpão No local, quilômetro 125 da rodovia BR-267, no município de Nova Andradina Foi construída a churrascaria e lanchonete Gabriele A obra iniciou em março de 2007 e terminou em junho de 2008 Aproximadamente R$ 800 mil foram gastos na construção As transferências e autorização de uso não seguiram qualquer procedimento formal E contrariavam a legislação que veda o uso particular de áreas públicas Em abril de 2012, a Justiça Federal de Dourados Já havia aceitado o pedido do Ministério Público Federal E determinado bloqueio de R$ 296 mil da churrascaria e lanchonete Gabriela Na época, ficou decidido pelo bloqueio de bens dos donos da churrascaria E o pagamento mensal a título de arrendamento em favor da União De R$ 4 mil até a decisão final da ação Segundo dados divulgados pelo Ministério Público Federal Foram condenados dois ex-superintendentes do INCRA O Luiz Carlos Bonelli e o seu substituto, Valdir Périus A FETAGRE, o ex-presidente da FETAGRE, Geraldo Teixeira de Almeida E os proprietários da churrascaria e os que cederam o terreno para a construção A Rota Bioceânica será a pauta central da primeira reunião de embaixadores do ASEM Associação das Nações do Sudeste Asiático Que acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro em Campo Grande Os embaixadores vêm ao Mato Grosso do Sul Para obter informações sobre a Rota Bioceânica E suas consequências para a relação comercial do Brasil Com países asiáticos, como a China e o Japão A ideia do encontro surgiu a partir da demanda dos embaixadores Para ter mais informações sobre a Rota E está sendo articulado conjuntamente pelo Governo do Estado A Comissão de Relações Exteriores do Senado Por meio do senador Nelsinho Trad E pela FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul A programação inclui a apresentação do Governador Reinaldo Zambuja Sob as potencialidades do Estado E do Ministro João Carlos Parkinson Que vai detalhar a Rota Bioceânica E seu andamento para os embaixadores interessados nesse tema No dia 15 de fevereiro Os embaixadores asiáticos vão conhecer propriedades na região de Campo Grande Com produção pecuária e agrícola Para serem apresentados a qualidade de Mato Grosso do Sul Em sustentabilidade e produtividade O Marrocos autorizou a exportação de pescados do Brasil para aquele país De acordo com o Ministério da Agricultura Os marroquinos reconheceram o Certificado Zoo Sanitário Internacional Brasileiro Última etapa para a abertura daquele mercado Segundo a Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura O Marrocos importou o equivalente a 240 milhões de dólares em pescados De todo o mundo em 2019 Segundo o governo Os marroquinos têm interesse especialmente no peixe da espécie Bonito Distrado Lula e Camarão O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social O BNDES anunciou na sexta-feira o lançamento do programa Crédito Rural Que terá inicialmente 1 bilhão e 500 milhões de reais para projetos de investimento E aquisição isolada de máquinas e equipamentos O prazo dessas operações pode chegar a 15 anos para projetos de investimento E há 10 anos para aquisição de bens de capital Com a participação do BNDES em até 100% dos itens financiáveis Os recursos serão oferecidos em parceria com mais de 30 bancos No corrente de ano agrícola, 2019 e 2020 O orçamento disponibilizado pelo BNDES alcança 23 bilhões de reais Até o momento, o banco já aprovou 12 bilhões e 600 milhões no atual ano agrícola As vendas de soja do Brasil registraram um ritmo forte na semana passada Com a China, principal compradora do grão brasileiro Aproveitando uma taxa de câmbio favorável e os fretes marítimos em queda O que reduz os custos Os negócios têm avançado no Brasil Maior exportador mundial de soja Apesar do ritmo da colheita estar levemente abaixo do registrado nos últimos anos Conforme dados de alguns analistas No geral, teve um pouco de atraso na colheita Muita chuva Mas as vendas estão em ritmo forte este ano Saiu de 1 milhão e 500 mil para 2 milhões de toneladas na semana passada Comentou o presidente da negociante de grãos Agri Brasil Federico Humberg Sobre os novos negócios efetivados pelo país com a China no período Outros agentes do mercado também registraram negócios fortes com soja brasileira na semana passada Os produtores brasileiros de soja deverão colher 124 milhões 554 mil toneladas na safra 2019 e 2020 Com crescimento de 4,4% na comparação com o ano anterior Quando a safra ficou em 119 milhões de toneladas A projeção faz parte do mais recente levantamento da consultoria Safras e Mercado A consultoria trabalha com área de 37 milhões de hectares Com aumento de 1,9% sobre o ano anterior e batendo um novo recorde de produção O mercado de suínos mostrou alguns sinais de recuperação ao menos em São Paulo Na sexta-feira passada houve negociações pela Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo Com o animal cotado em R$ 100,00 a arroba Segundo Valdomiro Ferreira, presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos Esse novo realinhamento mostra uma procura maior para animais vivos Com uma reabertura para o mercado chinês que está reprogramando suas importações Com carregamentos programados para o próximo dia 15 De acordo com Ferreira, a última vez em que o valor de R$ 100,00 a arroba ocorreu Havia sido registrado no dia 29 de janeiro Após a data, a arroba suína no mercado independente paulista Caiu para R$ 95,00, mas retornou agora para os R$ 100,00 Racista, retrógrado, preconceituoso e anticonstitucional Por algum dos termos usados por indígenas de Mato Grosso do Sul Sob o discurso adotado pelo novo coordenador regional da FUNAI de Campo Grande O capitão reformado do exército, José Magalhães Filho Disse que é preciso socializar o índio Isso gera, inclusive, casamento de meninas com brancos O Conselho do Povo Terena irá protocolar ação na Justiça Federal Pedindo a impugnação da nomeação dele no cargo O advogado Eloy Terena, assessor jurídico do Conselho do Povo Terena Disse que o discurso adotado por Magalhães é a reprodução do que foi implantado no período da ditadura militar É totalmente retrógrada, militarizada, esse discurso Inviabiliza a real necessidade dos povos indígenas Que é a conclusão da demarcação de terras Disse o advogado Na quarta-feira passada, Magalhães tomou posse escoltada pela Polícia Federal Homem de 60 anos foi preso e multado em posse de armas e armadilhas de caça Com ele também foram encontrados seis tucanos abatidos O caso ocorreu no sábado na região do assentamento Indaiá III, em Aquidauona Os policiais militares ambientais localizaram duas áreas de desmatamento e exploração de madeira E armadilhas para a captura de animais silvestres Ao seguirem os vestígios, chegaram até o suspeito No pátio do lote foram encontradas toras de madeira de Angico Uma motosserra e madeira serrada Retirada da área de reserva legal do assentamento Três armadilhas de caça de ferro Utilizada principalmente para capturar tatu Na residência foram encontradas seis cabeças de tucanos Quatro rifles de caça calibre .22 e 126 munições Uma espingarda calibre .28 e dois cartuchos carregados Mais duas garrafas com chumbo para recarga de munições Todos sem documentação E o homem confessou os crimes José Adail da Silva Oliveira de 24 anos morreu afogado na tarde de domingo após cair em uma lagoa em uma fazenda em Figueirão Por volta das 14 horas, José, que trabalhava na fazenda, foi dar banho em um cavalo na lagoa Mais tarde, outros funcionários da propriedade viram o animal correndo e foram até o local onde a vítima estava Os outros peões entraram na lagoa e encontraram o corpo de José no fundo do lago Eles tiraram o rapaz da água, tentaram reanimá-lo, mas ele já estava morto Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários Wilton Pneus, soluções para todas as situações O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações Comissão que analisa a liberação da cannabis para uso medicinal se reúne para ouvir o presidente da Anvisa Na terça-feira, a Comissão Especial que analisa a proposta que trata da liberação e do uso de medicamentos formulados com cannabis se reúne em audiência pública para ouvir o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, William Dib Em dezembro do ano passado, a Anvisa publicou uma resolução que liberou a fabricação e a importação de produtos de cannabis para fins medicinais O presidente da comissão, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná Afirmou que o objetivo da reunião é justamente ouvir do presidente da Anvisa sobre os motivos da edição dessa medida Durante o ano passado nós começamos um processo na Anvisa de uma forma onde o plantio estava sendo regulamentado E se chegou no final de um processo aprovado, já um avanço, mas onde o Brasil vai ter que importar o produto para produzir medicamento aqui Para o deputado é preciso esclarecer o posicionamento da Anvisa para que os deputados possam continuar trabalhando no marco regulatório para o uso da cannabis Na quinta-feira, membros da comissão irão até a Colômbia para conhecer os locais de plantio e produção da cannabis para fins medicinais Além disso, está prevista uma reunião com os parlamentares colombianos para conhecer a legislação daquele país sobre cannabis Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sêmenes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para agricultura, tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries, lojas em Dourados, fone 3489 1248 e em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia Dourados, bom dia região